Oi pessoal do Jornal Cidade, meu nome é Renata e eu tenho 18 anos e recentemente eu recebi a feliz notícia que eu tirei 980 na redação do Enem, versão de 2021, e fiquei muito feliz. O tema desse ano foi invisibilidade e registro civil, garantia do acesso à cidadania no Brasil. Esse aqui é o meu rascunho da redação e uma dica que eu dou para vocês é que fiquem sempre bem atentos com as atualidades, no curriqueiro mesmo, nas redes sociais e tudo mais, para vocês conseguirem adquirir repertório para sustentar a argumentação de vocês, pode ser um podcast, um filme, música que você ouve, pode ser muito bom e eu sou prova viva de que é possível tirar uma nota boa e trazer orgulho para o seu colégio, para a sua família e é isso, boa sorte para quem for prestar.